Fala galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos, uma ótima quarta-feira abençoada e que a gente possa ver um Botafogo gigante. Muito obrigado aí pela audiência do canal. Passamos de 26 mil inscritos. O sorteio saiu lá pra Paciência, Rio de Janeiro, né? Então a gente vai entregar a camisa e chegando a 30 mil, outros sorteios. A gente vai escolhendo alguma coisa bem bacana pra fazer um sorteio pra vocês. Então muito legal aí pela participação da galera no canal. Vamos falar aqui sobre o Campeonato Carioca, né? Muita gente falou que o Campeonato Carioca vai acabar, o Campeonato Carioca vai deixar de existir. Como vai ser a transmissão do Campeonato Carioca? E quem vai transmitir vai ser o SBT. Então a gente vai ter comentários de Ratinho, Eliana, Celso Portioli e entre outros. Claro que o SBT ainda precisa se estruturar muito na televisão. Precisa ter comentaristas, narradores de alta qualidade, até pra bater de frente com a Rede Globo e se tornar uma potência esportivamente falando. Mas o Carioca vai ser transmitido no SBT e o Botafogo vai receber 14 milhões de reais da empresa que é comandada pelo Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Silvio Santos aí vai pagar 14 milhões ao Botafogo. Que vai ser bem-vindo, porque o Botafogo, ele não vai ter a receita já do Campeonato Brasileiro. Então ele está procurando recursos, está procurando fontes de dinheiro. Qualquer dinheiro para o Botafogo hoje é bem-vindo, já que muito provavelmente teremos uma queda para a segunda divisão. Então é isso, essa é a notícia importante. A Rede Globo nessa briga de braço, chave de braço, como o pessoal diz, a SBT ganhou da Globo e vai transmitir o Campeonato Carioca. Espero que o Botafogo se reestruture, espero que o Botafogo pense de maneira profissional. Como eu falo Botafogo, eu falo esses dirigentes que vêm acabando com o clube há muito tempo. E só para também trazer uma informação fresquinha, a Chapa Verde, que era a chapa opositória ao do Sérgio Melo, protocolou hoje a votação do sócio torcedor para os torcedores votarem. A gente sabe que nas últimas eleições teve 400 votos por do Sérgio, menos do que uma votação de condomínio. Então vamos ver se isso daí vai aprovar e vai para frente, porque seria muito bacana o torcedor poder escolher o seu presidente. Escolher quem vai representar o Botafogo por 3, 4 anos. Então é uma notícia muito importante e a gente sempre vai acompanhar o desenrolar da história. Então é isso galera, muito obrigado pela audiência do canal. Falta pouquinho para a gente já chegar a 23.100 e vamos que vamos, porque quanto mais inscrito, mais o canal torcedor, mais o canal de fogo vai representar vocês. Aqui é um canal que representa o torcedor alvinegro e sempre vai fazer isso. Nunca vou ficar em cima do muro. Você pode vir aqui no meu canal, você sempre vai ter um posicionamento certo ou errado. A gente vai estar aqui opinando, colocando a nossa cara à tapa, porque a gente precisa que não dá mais para ficar em cima do muro em relação ao Botafogo. Se hoje o Botafogo é o pior futebol jogado do futebol brasileiro, é porque a gente ficou muito em cima do muro e agora é a hora de o torcedor se posicionar, de o torcedor cobrar e o profissionalismo chegar. Muito obrigado pela audiência do canal, qualquer novidade do fogão a gente volta. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu!